Então, ó, acabei de vir passando aqui, ó, derrubei um, tirei o shield, calma aí, colei, 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 derrubado. Calma aí, calma aí, calma aí. Tô rilando. Ó, tá na direitinha aqui, velho. Tá aqui dentro. O cara me somou, mano. Foi geral. Tô vindo. Vai direto pro hospital, mano. Que? Beleza, vai tranquilo. Meu Deus! Morre, por favor, morre, cara. Mano, ele tentou meter um noscope, velho. Que viagem é essa, mano? Por favor, cara, morre, velho. Será que é outro hack o que acertou ele? Eu achei essa bala muito estranha, velho. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Não, não tem nem câmera. Não, ô... Ô, Naga, dá pra você pegar todas as cenas e importar direto do Streamlabs. Dá pra fazer isso? Dá. Mandou, hein? Ele mandou, hein? Ele corta tudinho. Já pronto, saca. Não tem que fazer nada. Jota som lá. Jota som? 89... 80... Tem cara aqui, tem cara. DP, DP. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Ataqueiro! Ataqueiro! Aviado chegando. Estejam avisados. Siga! É mesmo, né? Não, tá aqui não. Tá aqui não. Tá aqui não. Vai na frente. É isso aí. Ele falou pra falar. Ai, 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 ai! Aquele é a frente, não é a frente. Não é a frente. Ah, não, mano. Não tem como jogar com 80 FPS não, cara. O último, era o último. O cara tá muito lagado. O que que pariu? Nossa, para de explodir as coisas em mim, mano. O cara tá aqui. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, galera. Fudeu, 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 fudeu. Os caras me prensaram aqui. Fudeu, velho. Eu peguei um. Eu peguei um. Tá louco, rapaz. Valeu, Xande. É nóis. É nóis. Tá na hora, soldado. Quebra eles. Ah, cara. Se não fosse esse lag... Essa arminha aqui é boa. Você matou os caras aqui ou não? Os caras do posto? É. Acho que você é ou não. Tem cara em cima? Tem cara em cima? Tem cara que ficou felado aí. Ah, vou cair em cima então. Você consegue pegar o cara ressando ali, eu acho. Ah, é? O maluco tá ressando aí na frente. Exatamente nesse corredorzinho aí. Não consigo marcar. Tá aí, tá aí. Amém. Tem cara subindo, eu acho. Ah, aí você tá na Disney, né, irmãozinho? Que você vai subir. Aí o cara me matou mesmo. É foda. Beleza. Beleza, né? Que isso é por 12, né? Pô. Deu bom, rapaz? Essa 12 é muito forte, véi. Que porra é essa? Sobe aí, corvão. Sobe aí, corvão. Sobe aí, corvão. Senão eu vou morrer, corvão. Quando vai ter vaga pra mim aí, né? Meu Deus. Pergunta sagrada. Rapaz, é... Dá uma skin então aí que eu vou ver se eu acho mais pra trazer os caras. Liberando aí você já fala, né? Tem... Tem flete? Não tem, né? Por isso ali pegar. Tenho, tenho, tenho. Eu peguei aqui. Aí fudeu, Naga. Meu Deus. Fudeu muito. O cara na frente aqui, ó. Não consegui nem esconder. Nossa, olha a minha vida, olha a minha vida. Eita porra. O cara tá vindo louco, o cara tá vindo louco. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui no meu loot. Tanto loot. Entrou... Entrou no outro lado. Beleza. Cheitado, irmão. Ah, olha o cheatado aí, rapaz. Vamos assistir, calma aí. Cheitado, não foi? Cheitado mesmo? 40 kills já, acertei, ó. Não quero nem botar nenhum. Mano... Tudo bem. Entra aí, entra, vamos ver. Não, não. Quero ver, é cheatado. O chinêsão? Ah, cheatado. Não, vamos ver, vamos ver. É conteúdo, é conteúdo. É conteúdo pro canal. Nossa, 100% de certeza. É conteúdo pro canal, galera. Ele tá com 20 kills, cara. Tá com 20 kills, nível 80, cara. Já faz um vídeo já, Clever. Já começa a gravar, velho. Vou até pegar pipoca ali, mano, pra assistir esse maluco. É bom que é conteúdo, rapaz. É bom que eu não preciso fazer nada pra pegar esse conteúdo aí, é de gratis. Ó, ó, o cara é cheatado ali, cara. Vixe! Que isso, mano! Que isso, mano! Nossa! Eu tô vendo a gente. 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 Ele só tem uma cadeira gamer melhor. É, deve ser, cara. É uma cadeira gamer, certeza. Não é. Aqueles maus da Multilaser de dezão, velho. Respeita. O maus da Multilaser é foda, velho. É isso. Beleza. Mano, ó... Ah, não! Ah, não, velho. Ah, cara. O cara não sabe nem... O cara não consegue andar nem com a mira na parte superior do corpo, cara. Ele anda olhando pro chão. Tranquilo, mano. O cara vai morrer pro gás. Ele é tão bom que ele é, mano. Ah, não, velho. Não, o D está de hack, sim. Eu tava revelando. Tá? O cara tá de hack com duas kills? Sim. Nossa senhora, mano. E ele é ruim, velho. Olha isso. Olha isso. Se ele morrer, cara... Se ele morrer, eu dou risada, velho. Mano. Olha isso. Olha isso, velho. Parece que ela acaba, velho. Parece que... Eu treino, velho. Olha isso. Não é hack, não, mano. Não é hack, não. Não é hack, não. Não, não. Cadeira gamer. Tudo cadeira gamer. É o primo do Paralhack, né, mano. Mano, o que eu fico indignado. Eu posto uns vídeos dos hackers. O tanto de gente defendendo, velho. Tá, mano. Como que a pessoa assiste isso aqui e não consegue ver que é hack, velho? Me explica. Ô, 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 corvo. Pelo amor de Deus, né, mano? Ô, meu nome é Ernesto. Tenho 63 anos. Eu jogo copo dentro do celular, mano. Não é hack, não, tio. Os caras... É, vocês morrem pro... Os caras que é melhor que vocês aí ficam aí chorando. Estão atirando em mim. Não aguenta. Estou comentando aqui no meu noque. É online, é, velho. Aquele japonês ali é online na conta Smurf, velho. Conta Smurf do Nine. Puxa aí, puxa aí. Não é cheat, não. Pera, eu quero ver esse cara morrendo, velho. Porque ele não é muito bom, não, mano. Cara, eu acho que o outro ali é tão cheater que eu não consigo nem puxar pra câmera dele, velho. É, mano. É que ele tem um mouse... Um mouse pad de control, mano. Do G Falling. É que ele tem um mouse de bolinha, tá ligado? Dá mais precisão. Nossa! Olha, olha. Olha esses treinos, cara. Que isso, mano. Parece eu, velho. Parece eu no treino. Esse aí não tem sniper, né, velho? Esse é o primeiro hack sem sniper que eu não vejo, que os hacks normalmente todos usam. Umas HDR pra mandar umas balas de longe. É que essa AK aí já tá como se fosse uma sniper, velho. Meu Deus, velho. Tipo isso. AK sniper. Se você não vê nenhum cheater, meu. É porque você é um cheater. Nem é hack, mano. Que isso. Não, não é hack, não. Não, é tudo habilidade, filho. Abilidade. Top 2 do Kovac aí, galera. Pera. O pessoal que vai tá assistindo o vídeo do Corvo aí no YouTube e vai pra frente, não é hack, não, viu, família? Acabei de ligar pra ele aqui. Acabei de ligar pra ele. Ele falou que é o irmão dele que tá jogando aqui. Confirmado. Não, ele falou que é o irmão dele que tá na conta. Tá certo. Chega de choro, né? O cara é profissional, beleza. Ó, Corvão, Corvão. Oi. Os cara falou que o nome chinês tá traduzido aqui, ó. O cara que fala japonês perfeito aqui na minha... Na minha Twitch que ele falou que... Tá com a cara no muro. Não, ele falou que tá escrito Parallax. Beleza. Cara, eu acho que eu já morri umas três vezes aí. E as três vezes o hacker se matou, cara. Ou ele tacou uma C4 e se matou. Ou ele foi subir mais rápido olhando pra trás e depois caiu tudo. Sempre assim, cara. Sempre uma coisa assim, cara. Sim, meu Deus. O hacker é bizonho. É o Parallax bufado, mano. É capaz desse cara perder ainda. Vocês querem apostar quanto, cara? Eu tô esperando pra ver se ele vai perder mesmo, velho. Tô torcendo pra ele perder. Tipo ele ficar embaixo da... Ele ficar embaixo da prisão, tomar de quatro negros de LMG lá em cima. Nesse nível. De dropar dinheiro. Olha isso, cara. Ele é esperto, mano. Olha o mindset dele. Caralho. Pô, o hack mira automático na C4 também? Ele embutou a C4, irmão. Que porra é essa, mano? O cara não consegue nem mexer a mira direito, cara. Então eu acho que sim. Nossa, mano. Eu vi esse clipe, Izumi. Não, mas você vê que o cara não consegue nem mexer a mira direito, cara. Ele já mexe a mira todo troncho, cara. Eu diria, mano. Usar um vant aqui, sabe? Usar um vant aqui. Usar um vant aqui. Deve ser uma gostosinha, né? Obrigado pelo follow, mano. Por que ele não pegou esse PQD aí, mano? Olha lá, vai cair em cima dele. É pra não mostrar que é hack, cara. Quer dizer, pra mostrar sua habilidade. Strafeou. Olha aí, strafe bala. Será que um cara desse ainda imagina... Strafe... Será que um cara desse ainda pensa que ele tá enganando alguém, cara? Strafe... Não, pensa não. Ele tá nem aí. Nossa... Meu Deus. Ele não tá nem xixando pra valer, cara. Ele tá dando uma de... Ó. Ó, strafe bala. Strafe bala, strafe bala, ó. Strafe bala. É strafe bala, mano. O cara é pro do CS. Mano, strafe bala é foda. 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 Pô, ué. Minha reaction. Zero ponto dois de... GMS de reação. Mano. Tá louco, cara. Pô, e mesmo cheatando ele não bate o recorde do Nino, né, véi? Né? 33 kills. Aqui ruim. Cheatadaço. Deixa eu mandar um sussurro no meu vídeo na parte de cima. Galera, não é hack não. Fica tranquilo. Manda aí mesmo. É o amigo do Nino. Tá jogando lá na casa dele. Tá passando a temporada lá na casa dele. Ele vai pegar sniper. Ó, agora eu quero ver o face. Agora ele já faz a festa, já. Já vira na rocha, já. Já vira na rocha, já. Já vira na rocha, já. Viu pra margem? Mano, eu achei ele tacar esse airstrike e morrer pro próprio airstrike, véi. Eu ia rir tanto. Ai, ai. Não sei se o cara diria que o cara é pateta, eu não duvido nada. Nossa, mas eu ia rir tanto que eu ia fechar a live de tanto rir, véi. Olha. Ah, meu marido. Direto pro hospital, mano. Que? Beleza, tranquilo. Meu Deus! Morre, por favor, morre, cara. Por favor, morre. Mano, ele tentou meter um noscope, véi. Que viagem é essa, mano? Por favor, cara, morre, velho. Será que é outro hack o que acertou ele? Valeu, família. Eu achei essa bala muito estranha, véi. Eu também achei, véi. Eu quero só ver. Mano, será que tem guerrinha de hack aqui, mano? Será que esse cara vai começar a girar no final, mano? Ia ser engraçado. Não, ele não usa colete também, não. Eu acho que é hack, hein? Eu acho que é hack, hein? Mano, é hack contra hack, mano. Rinha de hack. Que vença o melhor hack. Aposta em suas fichas. Eu vou falar com o Everson Zoi pra narrar lá pra nós, mano. Caralhado, véi. Que que tá acontecendo aqui, cara? Mano, esse tiro de sniper que ele tomou achei muito estranho, véi. Mano, de manhã você só encontra as pérolas, né, véi? Puta que pariu. Meu Deus do céu. Mano, e ele tá tryhardtando ainda, véi. Sim, véi. Que isso? Ave Maria. Passou um passarinho, mano. Ai, mano. Não, eu quero até ver se era hack mesmo. Mas eu vou hack, hein? 52 pessoas que estão na minha stream vão me dar sub. Beleza? É isso aí. Beleza, balinha. Mano, esse maluque é retardado demais, véi. Eu quero que ele é BR ainda, ele não é gringo. Tá um cheater. Nossa. Que ele joga desde o início do jogo, véi. Não, não, não. Mano, eu queria muito que ele morresse, véi. Eu quero ver se o outro cara é hack também. Nossa, o cara é retardado pra caralho, véi. Ele também tem vídeo de um monte de youtuber, cara. Um cara na mira dele, ele não atirou? Ele ignorou o cara. É, ele caiu. Sim, cara. Eu acho que ele caiu. Por favor. Ele caiu. Que que aconteceu? Ele caiu. Não, e esse tiro que ele tomou aí, mano? A mão do banho chegou. E esse tiro que ele tomou, mano? Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Voltou não. Voltou não. A mão do banho cantou, a mão do banho cantou. Mas o cara que deu a bala nele é chitadão também, mano. Não, ué. Como é que o cara acertou no meio da moitinha ali? Porque ele atirou no cara através da moita. Tomou um tiro através da moita. Será que tomou banho ruim, família? Mano. Ele tomou dois timeouts, dois timeouts. Na rinha de hack, ele perdeu, hein? Cadê o placar dos caras? Não dá pra ver, não, né? Coloca lá. Rinha de hack, e ele tomou banho ruim. Pronto, acabou. Maior fake bait da história. Velho, não é possível. Eu achei estranho. Esse outro sniper acho que era hack também, velho. Então, como é que vê o placarzinho? Não dá pra ver o placarzinho. Tem que ser lá no... Lá no code tracker acho que dá pra ver na última partida.